Eu acho que percebi isso já trabalhava há um tempo. Porque quando eu comecei a trabalhar, embora numa área que hoje em dia é super tecnológica, não é o design gráfico, mas quando eu comecei a trabalhar nós ainda escolhíamos fotografias nos livros dos bancos de imagem e íamos ao CD a sacar. E quando fazíamos as artes finais, ainda eram gravadas as CDs e iam por estafeta. E mesmo se a gente queria inspiração íamos aos livros de design. Ou seja, por isso nos primeiros anos a internet não foi um apoio tão grande quanto isso. Às vezes se calhar era um briefing ou uma coisa qualquer e eu se calhar há 15 anos, 16 é que comecei mais a tirar referências e inspiração. E fazíamos print screens das inspirações e guardávamos numa pastinha e aí é que eu comecei mesmo a sentir a utilidade. Mas não havia nada do que há hoje, não havia o tutorial que nós temos hoje. Não havia nada, quer dizer, havia mas cá tinhas que procurar muito, mas era super lento aquilo para descarregares uma imagem ou uma animação que se esquece, não é? Que a pessoa ficava ali, por isso eu acho que teve sempre um papel muito mais lúdico do que profissional. Só ao meio da minha carreira que começou a... Hoje em dia acho que não conseguia viver sem internet no meu trabalho, não é? Acho que era ali um fosso gigante. Mas na altura era a papelada toda atrás, sempre. Papel, CDs, tudo. Tchau, tchau.